O Senhor é todo o poderoso Pai. Salmo de Davi, Músico do Morro, Senhor do Papio. Como dizeis a minha alma, fugir para mim a vossa montanha como um pássaro. Pois os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para que elas atirarem. Aos escuras, aos retos de coração, se forem destruídos os fundamentos que podem levar justos. Ó Senhor, está no seu tempo o templo. O trono do Senhor está nos céus. Seus olhos são atentos às suas pálvulas. Provam os filhos dos homens. Ó Senhor, prova Jesus, porém o ímpio. E que ama a violência. Odeia a sua alma. Sobre os ímpios faz chover o laço do fogo, de enxofre, o vento desce gostoso. Isso será a porção do seu corpo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça dos teus rostos para os restos. Salmo de Davi, músico maior, seminite. Salve-me o Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis. Entre os filhos dos homens, cada um com sua falsidade. E o seu próprio falam os seus lábios lindos ou nonjeiros. Ó coração dobrado, ó Senhor, cortará todos os lábios lindos ou nonjeiros da língua que fala sobre a minha mente. Pois dizem que só a nossa língua prevaleceremos. Não são só os lábios quem que o Senhor sobre nós. Pela opressão dos pobres, pelos gemidos, dos necessitados, me levantarei agora. Diz o Senhor, porém, salvo aqueles que me a eles assopam. As palavras do Senhor são as palavras mais puras, como a prática refinada na fornalha do barro, purificada sete vezes. Tu és guardado, Senhor, dessa geração, ó levarás para sempre. Os ímpios, anda por toda parte, todos os vícios dos filhos, dos homens que são exaltados. Salmo de Davi Músico Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre, até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma tendo tristeza do meu coração? A cada dia, até quando desistará sobre o meu inimigo? Atende-me, ouve, Senhor. Meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormecerá na morte. Para que meus inimigos não digam, prevalecerei contra eles, os adversários não se alentem quando eu vacilar. Mas como eu confio na sua dignidade, na tua salvação, alegrará-me o teu coração. Cantarei, Senhor, quando me enfeite muito bem. Salmo de Davi Músico Desse meu coração não há Deus, entende, corrompido ou abominável. Nas suas obras não há ninguém que eu faça o bem. Ó Senhor, olhou destes céus para os filhos dos homens, para que havia algum que tivesse entendimento da buscaça a Deus. Desviaram de todos os justamente que fizeram mundos. Não há faça o bem, não há qualquer um ser um. Não terão conhecimento de sua praticada dignidade. Ós quais, como o meu povo, come, come-se os pão. Ó, invoca ao Senhor. Ali acharam um grande pavor, porque Deus está na sua rejeição dos justos. Vós, envergonhais os conselhos dos pobres, enquanto o Senhor é o nosso refúgio. Ó, Senhor, tiverá de vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, regojará Jacó e alegrará Israel. Salmo de Davi, Senhor. Quem ameitará no seu tabernáculo? Quem mostrará no seu caminho, seu monte? Aquele que, sinceramente, na prática de justiça, fala a verdade no seu coração. Aquele que diflama sua língua, nem que faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum obreiro contra o seu próximo. A cujos olhos de repobro, a desprezado na honra que teme ao Senhor. Aquele que jura o dano do seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe espeitas contra o inocente. Quem faz isto, que nunca será abalado. Mictão Davi, guarda-me, Deus, porque em Ti eu confio. A minha alma diz o Senhor, Tu és meu Senhor, a minha bondade não chega a Tua presença. Mas aos santos em que nas terras, nos ilustres, quem está todos o meu prazer. As doze dores multiplicarão aqueles que fazem oferendas em encontro dos deuses. Mas não oferecereis as suas liberações de sangue, nem tomareis os meus nomes, os dos meus lábios. Ó Senhor, forçam minha herança no meu cálice. Me sustenta a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos. E sim, como minha formosa herança, louvarei, Senhor, o que me aconselhou aos meus rins. Ensino a noite que eu posso, Senhor, continuamente de mim, diante de mim. Assim estará minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, me alegrar e meu coração regurgizará a minha glória. Também minha carne repousará segura. Pois deixarei a minha alma no inferno. Nem permitirás que o Seu Santo veja a corrupção. Forme as suas veredas da vida. A Tua presença e farturas de alegria. A Tua mão direita há delícias que perdoe a Tua mente. Coração de Davi, ó Senhor, Justiça, atende ao meu clamor de ouvidos da minha alma. Ó meu coração, ó minha feita, ó meus lábios enganosos. Sabe a sentença do dia de Teu rosto. Atenda aos Teus olhos a razão. Provaste no meu coração, visaste-me à noite. Examinaste nada, inchaste e propus. Com a minha boca transgredirá. Dão o trato dos homens, pela palavra dos Teus lábios. Me guardei das veredas do destruidor. Senhor, dirija os meus passos nos Teus caminhos, para que as minhas pregadas não vacilem. Eu Te invoquei, ó Deus. Ó Te ouvir a inclina, pra mim os Teus ouvidos. Escuta as minhas palavras. Faz as minhas palavras tão beneficentes. E que as Suas palavras, aqueles que Te confiam, do Senhor levanta as Tuas destras. Guarda-me, Senhor, da menina de olho. Esconda-me debaixo de Suas sombras, Suas asas. Ó os ímpios, oprime-os, meus inimigos mortais. E quando cercando as Suas gorduras com Sua boca, falam soberamente. Tenho-nos cercado nos nossos passos. Baixaram os Seus olhos a terra, e o leãozinho que se põe nos esconderijo. Levanta-me, Senhor, detém, derriba os Teus ímpios. A Tua espada, do homem, Senhor, que não haja, vem entre os enchos ocultos dos Seus soberbos e Seus crianças. Quanto a mim, contemplarei a Tua face, e em justiça satisfarei a Tua semelhança, quando acordar.